Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. Sejam muito bem-vindos a mais um dia, ao nosso segundo dia da semana C.S. Lewis aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a moralidade nos inscritos do C.S. Lewis. Será que certo e errado são relativos? São construções sociais? No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre isso. Mas antes de falar sobre como o Lewis enxergava essas questões, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Nós estamos com vídeos todos os dias durante essa semana sobre o C.S. Lewis para comemorar o aniversário de nascimento e de morte desse autor tão querido. Se você perdeu o vídeo de ontem, vai aqui no box de descrições que eu vou deixar a lista com todos os vídeos dessa semana à medida que eles forem saindo. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo com algum amigo que gosta de C.S. Lewis e que quer saber mais sobre a vida dele. A ideia de que existem várias verdades e que a moral é relativa não é nova. Muito provavelmente você já ouviu essa história, seja numa conversa entre amigos, dizendo que cada um tem a sua verdade, seja na escola ou na faculdade, dizendo que existem múltiplos pontos de vista e muitas verdades sobre um determinado assunto. Então, certamente você já ouviu isso. Mas será que isso é verdade? A gente hoje vai ouvir o que o C.S. Lewis tinha a dizer sobre isso. O Lewis refuta essa ideia de maneira brilhante em principalmente dois dos seus escritos, em Cristianismo Puro e Simples e também na Abolição do Homem. A gente vai passear por esses dois livros hoje para entender como é que o Lewis fez essa refutação. O ponto de partida de Lewis no Cristianismo Puro e Simples é a ideia de que existe uma lei universal, natural, atuando em todos os homens, independente do seu contexto, da sua cultura, da sua nacionalidade e também do tempo em que esses homens estão vivendo. Então, essa é uma lei universal e que está aí presente em todos os tempos. A ideia do Lewis é essa. E ele diz que todos nós, de uma maneira ou de outra, apelamos a essa lei natural. Ele mostra isso num exemplo muito simples. Ele apela para situações cotidianas para explicar isso. Então, quando você diz, por exemplo, isso que você fez comigo não é justo, essa vaga era minha ou esse lugar na fila era meu, ou você pegou alguma coisa minha sem me pedir emprestado e não me devolveu, isso não é justo, isso é meu. Quando você diz, você não cumpriu sua promessa ou você mentiu para mim, você está apelando para algo maior do que vocês dois, né? Do que as duas pessoas ali em questão. De onde vem essa nossa ideia de retidão e de justiça? Essa ideia de que as pessoas não podem mentir umas para as outras. Por mais que a gente minta, a gente sabe que isso não é certo. Quando alguém rouba alguma coisa que é nossa, quando alguém faz alguma coisa de errado conosco, nós apelamos para um senso de retidão e de justiça que nós temos dentro de nós. O Lewis diz que duas pessoas só podem ter esse tipo de conversa, você só pode dizer, ah, você foi injusto comigo, você roubou o que era meu, se essas duas pessoas tiverem a noção desse padrão externo de moralidade. Para isso, nós precisamos apelar para uma lei que está acima de nós. Então, eu posso chegar para alguém e dizer, olha, você pegou meu lugar na fila porque a gente sabe que existe uma lei de como uma fila deve funcionar. Quando você é roubado, por exemplo, você vai numa delegacia fazer um boletim de ocorrência porque existe uma convenção social de que roubar é errado e, inclusive, nós temos leis que nos garantem isso. E a conclusão do Lewis é de que, se existe uma lei universal e atemporal, deve existir um legislador. Ele argumenta de maneira brilhante no cristianismo puro e simples, construindo todo um argumento que começa nessa conversa de você pegou o que era meu ou você mentiu para mim até essa lei universal que requer um legislador. Como a gente falou no vídeo de ontem, a lógica é um ponto-chave, é um ponto muito importante na obra e no pensamento do Lewis. E aí a gente vai ver justamente esse tipo de encadeamento de argumentos, esse tipo de encadeamento lógico no cristianismo puro e simples que está aqui atrás. E a gente viu no vídeo de ontem que essa questão da lógica nasceu ali com o C.S. Lewis quando ele teve aula com o professor Kirkpatrick. A gente vê como ele foi despertado para essa lógica e como essa lógica foi planificada, o uso da razão da lógica foi encontrou ali plenitude quando ele se tornou um cristão, porque para ele o cristianismo é a verdade. E talvez você esteja pensando, mas Gabi, tu está dizendo aí que, ah não, é uma convenção social, é porque aqui no Brasil, ou aqui no Ocidente, a gente tem essa convenção de que roubar é errado, mas certamente lá por umas tribos aí meio isoladas, devem haver aí outros padrões de moralidade, ou então na antiguidade existiam outros padrões. C.S. Lewis nos prova que a gente não encontra isso na realidade. E é aqui que entra um livrinho maravilhoso chamado A Abolição do Homem. Nesse livro aqui, o Lewis traz um compilado de regras, leis e normas de povos ao redor do mundo e de vários tempos diferentes para nos mostrar que os homens sempre condenaram as mesmas coisas, mesmo com culturas muito diferentes. A gente aqui no Brasil, pessoas lá no Egito Antigo, nas Arábias, ele diz que nós temos sim padrões muito parecidos. Então, coisas que a gente encontra na Bíblia, como não furtarás, não matarás, a gente também encontra em códigos de conduta ao redor do mundo e em culturas muito diferentes. Então, já parou para pensar nessa questão do padrão que se alguém aqui no Brasil hoje e um egípcio antigo apelam para uma mesma lei, é porque essa lei deve estar inscrita lá no coração deles. Do apêndice desse livro aqui, nós encontramos leis acerca de roubo, assassinato, mentiras, trazendo essa questão negativa do padrão moral, mas nós também encontramos vários incentivos a ações benignas, né? Ações boas. Então, tem vários mandamentos aqui sobre honrar os pais que a gente encontra ali na lei judaica, várias leis também sobre ajudar órfãos, ajudar viúvas, ajudar o necessitado. Isso é meio que um padrão e nós encontramos nessas diversas culturas. Eu quero ler aqui para vocês alguns dos trechos desse apêndice de Abolição do Homem. O C.S. Lewis chama, nesse livro, esse tipo de padrão moral de tal. Ele diz que é essa coisa que o homem tem dentro dele e que pode ser que ele atribua a diferentes fontes. Pode ser que ele atribua isso a uma divindade pagã ou a um código moral da própria sociedade. Mas o que o Lewis conclui é que esse homem está apelando a esse código moral externo que já nasce ali dentro do homem. Nós encontramos aqui, por exemplo, leis acerca de assassinato, da maldade do assassinato. Pode parecer uma coisa óbvia para a gente. Ah, claro que matar é errado. Mas de onde é que vem esse senso de que fazer isso é errado? Ele cita aqui, por exemplo, o livro dos mortos, dos egípcios antigos, que diz o seguinte, não matei ninguém. Então é um egípcio se defendendo, né? Tendo aquilo ali como algo errado. Aí ele cita Êxodo, né? 23, dizendo, não matarás. A gente encontra ali nos 10 mandamentos. A gente encontra aqui também, não faça terror com ninguém, que Deus não fará terror contigo. Também são alguns preceitos egípcios. Ele cita aqui um provérbio hindu, que diz o seguinte, aquele que é cruel e calunioso tem o caráter de um gato. Isso não parece um provérbio que a gente encontra na Bíblia? A gente encontra também o provérbio babilônio, que diz o seguinte, não calunieis. A gente também encontra aqui na Bíblia, né? Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não pronuncieis uma palavra que possa ferir alguém. E esse aqui é um provérbio hindu. Então, você vê aqui como existe uma semelhança entre esses códigos morais. Mais na frente, a gente encontra alguns deveres para com os nossos semelhantes, parentes, velhos, ancestrais. Ele diz aqui o seguinte, um provérbio hindu. Aí a gente encontra um provérbio babilônio, que diz o seguinte, por acaso, ele desonrou pai e mãe. Mais na frente, a gente vê um provérbio egípcio, que diz o seguinte, fui um cajado ao lado de meu pai, segui prontamente ao seu comando. Então, passa essa ideia de que seguir a instrução, ouvir a instrução dos pais, é algo bom. Gente, onde é que a gente encontra isso? Na Bíblia, provérbio está cheio de provérbios dizendo que, olha, escute seu pai, escute a sua mãe, ouça as instruções dos seus pais. E aí ele continua falando sobre vários aspectos, deveres para com os filhos e a posteridade, a lei da justiça. E aí ele faz esse compilado, tanto de mandamentos judaico-cristãos, quanto de mandamentos hindus, egípcios, babilônios. Então, nós encontramos aqui uma série de pessoas ao redor do mundo, em diferentes lugares do mundo, abraçando um padrão moral muito parecido. Veja bem, é claro que esses padrões, os detalhes desses padrões, as minúcias desses padrões, vão variar. As penas, muitas vezes, aplicadas como castigo pela transgressão de alguns desses padrões, também vão variar através dos tempos e ao redor do mundo. Mas, ainda assim, nós encontramos um padrão muito parecido. A ideia de Lewis é a ideia bíblica, na verdade, de que, mesmo que esses padrões, nessa lei inscrita no coração do homem, que faz com que ele produza esse tipo de código moral, mesmo que essas leis não nos falem claramente acerca de um salvador, mas elas apontam o caminho para um legislador. Nós encontramos isso de maneira muito clara no livro de Romanos. Eu vou ler aqui para vocês. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso está lá em Romanos 2, 14 e 15. Então, mesmo que hoje em dia nós vejamos tanta confusão acerca desses padrões de moralidade, experimente pisar no calo do outro para você ver como num instante ele vai apelar para algo maior, para uma lei superior. Não sei se vocês já se perguntaram por que nós devemos ser bons, por que nós devemos amar o outro, ajudar o próximo. Hoje em dia, mesmo pessoas que não conhecem a Deus, que não acreditam em Deus, elas dizem ah, mas eu faço o bem para o próximo, né? Eu tento ajudar todo mundo ao meu redor, eu não machuco ninguém, eu estou bem com todo mundo. Por que essas pessoas têm essa necessidade de se justificar moralmente? Então, por mais deturpada que a moralidade seja, ainda assim existe um padrão, existem coisas muito centrais como mentira, roubo, assassinato, que estão ali presentes em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as épocas. E aí é dessa forma que o César Lewis argumenta nesses dois livros Cristianismo Puro e Simples e a Abolição do Homem sobre os padrões morais objetivos e sobre a necessidade da existência de um legislador. A gente só consegue apelar para padrões morais, a gente só consegue fazer justiça, legislar bem, porque nós temos um legislador que colocou essa lei natural no nosso coração. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu recomendo fortemente a leitura de Cristianismo Puro e Simples, que é uma das principais obras de César Lewis junto com as Crônicas de Nárnia. O Comecinho de Cristianismo Puro e Simples trata exatamente do desenvolvimento dessa questão da lei moral e recomendo também, como eu citei, o apêndice de Abolição do Homem. Você vai ver esse compilado de regras e mandamentos muito parecidos com coisas aí que a gente já conhece da Bíblia. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa Semana César Lewis. Não esqueça de deixar um like nesse vídeo. Isso é muito importante para o YouTube recomendar esse conteúdo de Lewis para outras pessoas. Se inscreve aqui no canal. A gente se vê amanhã ao meio-dia. Até mais! E aí